No vídeo de hoje, dando continuação à nossa série sobre comunicação de emergência através do rádio, eu vou apresentar algumas dicas que vão tornar essa comunicação mais rápida e eficiente com a equipe de resgate, aumentando as suas chances de sobrevivência. Quando nós falamos sobre esses cenários extremos de sobrevivência, como o caso dos desastres naturais, o tempo é um fator decisivo. O sobrevivente precisa entrar em contato com a equipe de resgate o mais rápido possível. E muitas vezes esse sobrevivente, apesar de já conhecer o funcionamento do rádio, ele acaba cometendo alguns erros que dificultam bastante a comunicação, gerando confusão e muitas vezes até atrasando o resgate. Então hoje, além de apresentar esses erros, eu vou ensinar como utilizar o rádio da forma correta. A interação do operador com o rádio e a comunicação do operador com a equipe de resgate. Em relação à interação do operador com o rádio, é importante seguir algumas regras para garantir uma transmissão limpa e eficiente. A primeira dica é evitar posicionar o rádio na frente do rosto e falar diretamente em cima do microfone. Porque assim tu vai ficar soprando em cima do microfone e pode ter certeza que vai provocar uma interferência na comunicação. Então ao invés de falar diretamente na frente do rádio, tenta afastar ele um pouco e também deixar levemente inclinado. Dessa forma, o ar não vai bater diretamente no microfone e não vai provocar interferências. A segunda dica é tentar manter a antena do rádio o mais vertical possível, garantindo um alcance maior e também uma melhor qualidade de transmissão e recepção. A terceira dica é sempre movimentar o rádio e a cabeça em conjunto. Porque se tu precisar enxergar algum ponto de referência ou também fazer uma análise de risco, se durante a comunicação tu afastar a tua cabeça, pode ter certeza que vai cortar mais de 90% do volume da tua voz e vai ser muito difícil da outra pessoa te entender. Então nunca esquece de sempre movimentar o rádio e a cabeça em conjunto. E a quarta dica, antes da gente passar para a comunicação em si, é saber gerenciar o botão de IPTT durante as transmissões. Muitos iniciantes, quando querem fazer uma transmissão, apertam o botão e começam a falar ao mesmo tempo. Mas isso vai cortar o início da transmissão e acabar perdendo algumas sílabas da tua mensagem. Por isso é muito importante pressionar o IPTT, esperar um segundo e então começar a falar. E o mesmo na hora de encerrar a transmissão. Ao invés de soltar rapidamente o IPTT quando tu terminar de falar, também espera um segundo, para evitar perder o fim da tua mensagem. Então agora que nós já falamos sobre a interação do operador com o rádio, chegou a hora de falar sobre a comunicação em si. E é nessa hora que nós vemos o principal erro entre os iniciantes, que é falar demais. Nos dias de hoje, na era da comunicação, todos nós estamos acostumados a longas conversas informais pelo celular. Mas na comunicação por rádio, esse é um erro gravíssimo. Além de drenar rapidamente a bateria do teu rádio, essas conversas longas vão gerar muita confusão e também uma maior dificuldade de compreensão. Por isso é extremamente importante que as tuas transmissões sejam curtas e objetivas. Além disso, tu deve falar de forma calma e pausada. Para ajudar a tornar essa comunicação por rádio mais rápida e objetiva, existem três ferramentas muito importantes que tu deve utilizar. O código Q, o alfabeto fonético internacional e os algarismos fonéticos. O código Q é um sistema internacional de comunicação muito famoso, porque resume frases inteiras em apenas três letras, começando pela letra Q. Inclusive, todas as equipes de resgate trabalham com esse sistema. Por isso é extremamente importante que tu estude e decore esses códigos para não ficar perdido quando ouvir no teu rádio. Sem contar que utilizando eles com a equipe de resgate vai tornar as tuas transmissões mais rápidas e mais objetivas. Esses códigos podem ser utilizados como perguntas ou como afirmações. E os mais populares são os seguintes. Q. A. P. Pergunta ou afirma se tem alguém na escuta, se tem alguém te ouvindo. Resgate está em Q. A. P. Positivo o resgate em Q. A. P. Q. R. A. Pergunta ou responde o nome de quem está falando ou o seu indicativo. Resgate em Q. A. P. Qual Q. R. A. Q. R. A. Juliano Cashless. Q. A. P. 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 A. P informações ou atualizações. Resgate, qual QRU? QTI pergunta ou informa se alguém está a caminho. Resgate, qual QRU? Helicóptero em QTI, QSL? QSL. Além disso, existem algumas abreviações que estão fora do código Q, que também são muito utilizadas. Como VTR para viatura, RSG para resgate e TKS para obrigado. A próxima ferramenta muito importante na comunicação por rádio é o alfabeto fonético internacional, que substitui letras por palavras. E isso é muito importante para os cenários extremos onde você precisa soletrar algo para a equipe de resgate. Como, por exemplo, o teu nome. E não é recomendado soletrar utilizando as letras do alfabeto, porque nos casos de interferência, o S pode soar como F, o M como N e assim por diante. Dessa forma, para que as letras sejam compreendidas até mesmo em condições desfavoráveis, são utilizadas as palavras da lista que vocês estão vendo. Na primeira coluna, nós encontramos a letra, na segunda a palavra e na terceira a pronúncia com a sílaba tônica em negrito, que deve ser pronunciada com uma maior inflexão. E por fim, nós chegamos aos algarismos fonéticos, que seguem o mesmo padrão do alfabeto fonético. Porém, pode ser utilizado também como primeiro para um, segundo para dois e assim por diante. Então, com as informações de hoje, em conjunto com os episódios anteriores, eu espero que essa série tenha despertado a tua curiosidade sobre comunicação em cenários de emergência e também sobre o fantástico mundo do radioamadorismo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!